Aoba turma, beleza? Bora dar continuidade aqui na nossa série de State of Decay E a gente tinha que fazer uma base avançada, um posto avançado quer dizer E vamos chamar um carinha para vir com a gente, certo? E eu estou pensando primeiro em investigar o sinal lá E depois a gente vai procurar fazer o nosso posto avançado Eu vou ter que trocar de carro também, né? Então a gente vai, por enquanto... Caraca Caraca Vamos ali então Putz, eu ia pegar aquele carro ali, mas não vou pegar Bom Nossa Caraca Caraca Caraca, eu fiz cagada Fiz cagada, mano, fiz cagada Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar o carro lá embaixo, lá Vamos pegar o carro ali embaixo Vem, 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 Jacob Jacob Eu não tenho nada restante Ah, mano Valeu, Jacob Vai, vai, vai Vai, 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 Jake Vem, entra aí Vambora, vambora O que eu fiz cagada é explodir dois carros, mano Dois carros Mas beleza Mas beleza A gente vai com esse carro aqui então Vamos Opa 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 Será que dá pra vir por aqui? Vem devagarinho Subindo aqui Opa Nossa Não Sai, 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 Jacob Sai, sai, sai Opa Ok Lecola Hoje De nada Faz Vamos Vamos Oh Sai 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 Vai vai Não! Não! Vai 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 Ai caraca, será que eu perdi o Jacob? Vamos? Eu não sei onde ele está Caraca, será? Será que eu perdi o Jacob? Eu não sei onde ele está Caraca Mano, sai fora Caraca Caraca Mano, será que eu perdi o Jacob? Caraca Vamos ficar de olho aqui, mano Eu acho que... Eu acho que o Jacob morreu Caraca 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 Mas é bom que a gente recuperou a nossa coisa aqui Eu transferi dentro do casa Estamos prontos Ai! Vale tomar banho, mano Cadê o Jacob, mano? Será que o Jacob morreu? Não dá pra saber Ou ele foi embora Mas não tem problema Vamos voltar lá pra base, então Vamos devagarzinho Descer devagarzinho Descer devagarzinho Vamos voltar lá pra base Ih, travei o carro Travei o carro, pelo amor Vou ter que ir a pé Vamos ver se a gente consegue tirar o carro Tem um vindo atrás Bom, não tiro na cabeça Boa Mano Deixa eu ver, tem carro pra cá? Fala que tem Não tem carro Caraca Caraca Lascou agora, hein? Ah Pegou eu Caraca Olha só, turma Tomei na cabeça Tomei na cabeça Olha o carro que eu tô Tá bom Tá bom O importante é eu conseguir ir embora Tá bom O importante é eu conseguir ir embora Machado Cleo Vamos guardar isso aqui Ó, um bala A gente precisa de bala Bala aqui Precisamos de remédio também Vamos pegar Anavésico, levar 3 Tá de bom tamanho Esse aqui a gente pegou Ah, tem que falar com alguém aqui Mano, será que eu Ainda tem o Jacob Binder Doente Nem sei onde ele tá Ele tá doente Em casa Em casa Aonde que ele tá aqui Vamos ver Não, não tá aqui Mas não tem problema não Então é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like Se inscreva no canal se não for inscrito E até a próxima aí, falou e fui